Fala galera, tudo beleza? Pessoa com a Zé, estamos aí no Cup Red, na moda online aqui. Estamos com nossos amigos Paulo Deruzelvo e Rina Mantara, que estamos jogando. Fala aí, rapaziada! E aí! E estamos com o Lucas também, cara. O Lucas tá aí, fala aí, Lucas. Fala aí, cruzado. Tranquilo? Só pra galera entender, a gente tá tipo usando um programa chamado Parsec no PC, que ele emula tipo uma rede... Uma rede pirata da Zip Web. Não, ele emula a conexão no mesmo computador. É, ele emula a conexão no mesmo computador, ou seja... Jogos com multiplayer local, tipo Cup Red, dá pra jogar online, cara. E a gente tá assistindo aqui, o Renan e o Paulo sofrendo pra bola. Exatamente, eu sou azulzinho e o Renan é vermelhinho, quase que eu morro. Mas já tá lá onde tinha fãs dele, ó. Renan não morre. Cuidado! Oxi! Ai! Me salva, Renan! Vai tomar no cu essa bola do capeta, hein? Eu já tô naquela posição de ataque na cadeira, sabe quando tu bota a cadeira pra trás? Ah, filha da puta. O cara muda a posição, né? O Paulo tá empolgado com a frase dele de ontem, minha bola na tua bola. Você já tomou muito dano aí, Paulo. Tomei, eu sou um merda, né? Se fudeu, Renan. Se fudeu, Renan. Caralho! O som do jogo tá meio bugado mesmo, galera. Ele baixa de nada, mas é por causa do programa, é isso. Ih, o Paulo já morreu, cara. Nossa! Vai, não vai. Ficou na tua mão, Renan. Ficou na tua mão. Botei minha bola na tua mão, Renan. Ele vai crescer, hein? Minha bola vai crescer. Minha bola cresceu. Ih, minha bola comeu o Renan. Minha bola tá sorrindo com o Renan, piscou pro Renan. Não, esse cara dá o dash. Dá o dash, Renan. A bola pegou na mão, ficou maior. Eita, eu lembro que ela não era a bola. O bicho começou a ir pro lado sozinho, velho. Sério? Teto ele não morrer muito nesse começo aí, cara. Ah, é muito fácil falar isso, né? Pô, essa bola não é difícil, cara. É, caralho. Se concentra que dá, se concentra que dá. É, é difícil se concentrar, cara. Fica rindo igual um babaca. Aqui é de boa. Onissa é de boa. Vai, vai, vai. Eu tomei dano até agora. Eu acredito. Eu também acredito, que vamos morrer. Ah, que bala do meu... Ai, 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 ai. Só um, mano. Tomaram só um, mano. Não dá nada. Tem três vidas ainda. Ih, vai virar grandão, vai virar grandão. É. Ó. Minha bola não tá mole. Não esquece do dash só. Ai, caralho. Tomei. Tô com duas vidas agora. Não. Ai, é. Ih. Agora subiu a bola vermelha no Renan. Ai. Ah, filha da puta, velho. Bola pra lá subendo. Morri. Caralho, eu sou um merda. Boa. Boa. Só voou, só voou, Renan. Boa. Ai, força é isso. É isso aí que dá pra baixar, velho. Nã é, os concursos que ele ganhou. Nã não, não. Ai, rsicou. Tchar pouco, ó. Boa, vai ganhar Caralho tem que ser no� would. Noooo, po functions good. Noooooo, porra, né? Dessa mal Renan eu não consegui, bovinho. Ah, a minha bola tinha um chacal pra você, Renan E eu também dando já, caralho, são merda E aí, Renan, é mais difícil que Dark Souls isso aí? Se você quer, Dark Souls cartunizado Ah! Mete bala, mete bala Ih, soco Nossa Eu tô com uma vida já Nossa, eu sou o pior do jogo aqui Nossa O pior sou eu, que a gente tá parado, eu tô tirando Ontem você faz carinho na minha bola, Renan, ela cresce, ó Aí ela vai querer te comer agora Eita, descaram na minha bola Corre, Renan Não salvou não, salvou não, tá morrendo Fudeu, fudeu Agora minha bola tá na sua mão, Renan Tá, ó, fica quieto pra ela se concentrar Ah, tô aqui, tô aqui Ô, louco O movimento dele, cara, é muito aleatório Pra quem não sabe, eu sou azul, Renan, ou vermelho Ué? Ficou parado, Renan? Cara, meus movimentos são friamente calculados Tá, agora é só... É, friamente calculado, cacete Ele tava secando a mão, porque tava suado Tava suado, mano Tá nervoso Tá nervoso, né Ah, filha da puta Nossa, que vacilo O Cuphead é o único jogo que te faz perder pra uma bola, cara Sim, cara Tá vendo aí? Eu nunca pensei que ia perder uma bola E essa bola, que era pra ser mais fácil que a cenoura, tá mais difícil, hein É Tá muito mais difícil E ela é mais frascada A gente é muito alta, você nem vem Graça, né Sempre o Renan fica sozinho com a minha bola, aí é foda Tá, vamos ficar quieto Vamos ver se ele se consegue Quanto mais no meio do mapa vocês ficarem mais fácil de desviar do salto dele, hein É Tentem ficar com três vidas, né O difícil é o início, cara Vocês têm quatro vidas Vocês têm três ou duas vidas O cara não pegou Ficou, Jolim Um pouquinho Renan já sabe já, Renan tá É melhor ficar mais perto dele É, Paulo Fica mais fácil de desviar, mais ao centro Vou morrer, vou morrer, ai Nossa Ficou Olha ali, ó Um pouquinho mais da metade vocês foram Foi mais longe agora Ei, bro, tome meu amigo Ele fala assim em inglês, ó Caralho, desse jeito É que vai ser um vídeo pro boss, tá ligado Pelo menos esse vídeo vai ser a bola assassina Ah, é a bola assassina Será que ele aproveita a parede? Ele tem uma aleatoriedade na parede, velho É, a parede que é o perigo dele Nossa, o que eu fiz? Passou por dentro da bola, cara É, que porra é essa? Agora que é foda, a parede que atrapalha, ó Eu acho essa parte mais fácil do que o pequeno, cara Alguém saiu Vai tomar no cu, bola, filha da puta Ai, ai Volta, volta, sai dele, sai dele Filha da poder Não deu, amigo Ai, Renãozinho Nossa, velho, faltava muito pouco, velho Mesma coisa, não, bem menos Que é do caralho Tá melhorando, tá melhorando, não tá não? Ai, caralho, não Cuidado Ai, ai, cansou, cansou Mete bola, mete bola A bola cansou, hein Agora vai virar a cova Só virar na cabeça Só virar pra cima Cuidado Ele não sabia que ia acontecer isso Olha lá, hein, faltava Olha lá, hein, faltava Os dois juntos, caralho Os dois olhando pra cova Eu não sei o que ela ia fazer, velho Nossa, muita putarinha Puta falta de sacanagem Puta falta de sacanagem mesmo É, fica longe do outro É mais garantido Caralho, quase Salvei Salvou, salvou E fica longe É tomar no cu disso Quero ganhar essa porra agora Vai, 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 vai Fudeu o bicho do cabalho Tá quase, tá quase Ai Cadê o Renan? Nossa, botei pro lado errado Toma Fudeu Vai, vai, vai Não morre, pô Aêêêê, caralho Ela doeu, bola assassina Aêêê, porra Segura minha bola, bola, filha da puta Minha bola, nossa bola, filha da puta Que isso, hein Qual grade que é? Deram um parry Agradecer menos C menos, hein Tá bom Olha só, brand new record Fudeu Vai pegar um provão com essa nota aí C significa casa do caralho Ó, liberou a pontezinha, Renan Vocês ganharam o certificado do demônio ali Deve o office Certificado das bolas, velho Eu não me lembro disso aí, cara Ah, isso aí é só Ih, é do aviãozinho, rapaz Tá fudendo, hein Ó, do aviãozinho Vou deixar o próximo vídeo, hein, galera Deixe seu like, favorito Seus comentários Um grande abraço E mais